Conta pra mim, você se considera uma pessoa rejeitada? Você, de certa forma, em algum momento da tua vida, você sofreu com o desprezo? Você é ou já foi desprezada? Sim ou não? Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira e hoje eu te convido a assistir esse vídeo até o final que hoje eu quero ensinar você a como lidar com a rejeição, como superar o desprezo, como superar a rejeição. Assista esse vídeo até o final e antes de qualquer coisa, faz o seguinte, vem aqui e já se inscreve no canal e ativa o sininho. Se esse vídeo te ajudar, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos porque toda semana sai 3 ou 4 vídeos novos relacionados à psicologia. Tem muito conteúdo legal e gratuito aqui pra você. Bom, como superar a rejeição? Como superar o fato de saber que você está sendo rejeitado e que você está sendo desprezado? A primeira coisa que me vem na cabeça quando eu falo de rejeição é autoestima. Como está a tua autoestima? Você se considera uma pessoa bonita? Você gosta de você? Você é bom no que você faz? Você tem autoestima? Como está a tua autoestima? Está bom ou não? Primeiro passo de rejeição é autoestima. Geralmente quando uma pessoa está sendo rejeitada, está sendo desprezada, ela fica com a autoestima lá embaixo. Ela não gosta dela e ela fica muito mal. Então, se você quiser superar a rejeição, quiser aprender a lidar mesmo com esse sentimento tão difícil que é a rejeição, procure trabalhar a tua autoestima. Procure fazer as coisas que você gosta pra você superar a tua autoestima. Procure cuidar de você, cuidar da tua aparência, cuidar do teu corpo. Procure se divertir. Trabalhe a tua autoestima. Se você quiser aprender como cada passo de trabalhar a autoestima, faz o seguinte. Clica nesse cardzinho aqui em cima que eu explico pra vocês como superar a autoestima. Nesse vídeo aqui eu fiz um vídeo falando sobre isso. E aí vem a segunda dica que eu vou dar pra vocês. Junto com a autoestima, você tem que aprender a ter amor próprio. Você tem que aprender a se amar e se valorizar. Você que está me assistindo é a pessoa mais importante da tua vida. O teu marido não é a pessoa mais importante da tua vida. A tua esposa não é. Os teus filhos não são. Os seus pais não são. O teu chefe não é. E o teu cachorro não é. Ninguém é. A pessoa mais importante da tua vida é você. Então, aprenda a dar esse valor a você. Coloque você em primeiro lugar. Aprenda a se amar. Aprenda a gostar de você. O amor próprio está diretamente ligado com a autoestima. Como eu acabei de falar. Se você tiver autoestima, se você trabalhar a autoestima, você vai aprender a trabalhar o teu amor próprio. Uma coisa leva a outra. E o mais importante de tudo é, aprenda a colocar você em primeiro lugar. Como eu falei aqui, você é a pessoa mais importante da tua vida. E, se você quiser aprender como adquirir amor próprio, como ter amor próprio, faz o seguinte. Clica nesse outro cardzinho. Clica nesse card aqui em cima. Que eu fiz um vídeo ensinando como ter amor próprio. Outra dica que eu vou dar pra você, que eu vou dar pra você, pra você aprender a superar o desprezo e a rejeição é... Deixe o passado pra trás. Muitas pessoas querem seguir em frente, mas não deixam pra trás aquele saco de pedras escrito passado. Enquanto você estiver carregando as dores do passado nas tuas costas. Enquanto você não superar teus traumas do passado. Enquanto você não aprender a viver e olhar pra frente. Você não vai viver bem. Você não vai conseguir prosseguir. Então, deixe as coisas que te machucam no passado. Fale sobre isso. Trabalhe isso em terapia se precisar. Mas deixe o passado pra trás. E vida que segue, vida pra frente. Enquanto você estiver carregando um defunto morto nas tuas costas. Nas tuas costas um passado que te faz mal. Enquanto você não liberar perdão. Enquanto você não andar pra frente. Você não vai conseguir viver bem. Melhorar a tua qualidade de vida. E superar o desprezo e a rejeição. Então, essa é mais uma dica que eu dou pra vocês. Deixa o passado pra trás. A quarta dica que eu vou dar pra você aprender a superar o desprezo. E a rejeição. Aprenda com os teus erros. Se você errou muito. Uma pessoa tá te rejeitando. E você segue correndo atrás. Ela segue te desprezando. Ela segue te fazendo mal. E você fica se humilhando. E fica rastejando atrás dela. Perceba. Geralmente as pessoas costumam ter nojos de animais que rastejam. Se você vê um lagarto. Se você vê uma cobra. Você fica com medo. Ou você fica com nojo. Ou se você vê uma lagartixa. Geralmente as pessoas tem nojo de animais que rastejam. Isso é interno de cada pessoa. Grande maioria das pessoas tem. Geralmente a gente gosta de animal que é vistoso. De animal forte. Que mostra segurança. Como o leão. Como o cavalo. Que mostra o vigor. Como o cachorro. Como o gato. Que mostra o carinho. A atenção. A destreza. Nós gostamos. O ser humano tem a tendência de gostar de animal assim. Que mostra esses sentimentos. De segurança. Não um animal que rasteja. Por que eu tô falando isso pra você? Enquanto você estiver correndo atrás. Estiver se rastejando. Vai ser muito difícil a pessoa ter olhar com um olhar de segurança. Ela vai ter olhar como alguém que olha. Um animal que se rasteja. Muitas vezes com nojo ou com medo. Então pare de correr atrás. Veja onde você tá errando. Aprenda com os teus erros. Isso vai te ajudar muito. Isso não quer dizer que você vai ser orgulhoso. Que você não vai correr atrás. Mas você tem que amar você em primeiro lugar. Como eu já falei. Isso é amor próprio. Então aprenda com os teus erros. E vida que segue. E a última dica que eu vou dar pra você. A quinta dica. Que eu dou em todos os vídeos meus. A dica mais importante de todas é. Faça psicoterapia. A psicoterapia é a saúde da tua alma. É a saúde da tua mente. Através de um atendimento psicológico. Com um profissional. Com um psicólogo. Você pode ter autoconhecimento. Você pode trabalhar tua autoestima. Você pode trabalhar tua autoconfiança. Você pode trabalhar vários aspectos. Como amor próprio. E você pode superar o desprezo. A insegurança. Procure ajuda psicológica. Espero muito que você que tá aí. Tenha gostado desse vídeo. Se você gostou. Comenta pra mim aqui embaixo. Como que você faz pra lidar com o desprezo. Como que você tem feito pra superar isso. Você tá conseguindo? Você não tá conseguindo? Comenta pra mim aqui embaixo. Que eu vou conversar com você. Tá ok? Não se esquece de se inscrever no canal. E ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Porque toda semana sai três, quatro vídeos novos sobre psicologia aqui. Deixa as notificações ativadas no sininho pra você não perder. Tem muito conteúdo e bom e gratuito. E você não pode perder. E se você que tá aí quiser conversar comigo. Vai lá no meu Instagram. Leonardofteixeira. Me segue no Instagram que tem conteúdo legal lá. E me manda um direct que eu mesmo vou falar com você lá. Beleza? Um grande abraço. Tamo junto. E até mais.